Então vocês, essa viagem foi a mais importante da minha vida porque eu nunca pensei que sairia da minha cidade ainda mais, não só para viajar e turistar para fazer uma coisa importante que é um estudo científico que pode mudar vidas e essa viagem foi muito legal porque eu nunca tinha viajado de avião, de trem, conhecido a neve então foram muitas experiências bacanas da minha vida que eu nunca vou esquecer e foi muito importante por causa que o Marcelo trouxe a gente aqui a gente não só veio turistar, a gente veio aprender e é uma experiência incrível e indescritível porque você conhece novas pessoas, novos idiomas, novas culturas então tudo é muito interessante, incrível, legal e essa viagem mudou a minha vida porque é uma experiência única e que todos deveriam ter na sua vida e eu só quero agradecer a todos porque o John por ter nos mostrado castelos o Daniel por ter nos mostrado a neve o John novamente por ter mostrado a praia então só tenho a agradecer a todos porque isso mudou a minha vida e hojepou a gente não vai estar aqui e hojepou a gente não vai estar aqui e hojepou a gente não vai estar aqui